Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nesse dia que eu vim falar se o Renda do Futuro realmente vale a pena, se você vai estar conseguindo e está ganhando uma grana extra, aplicando todas as estratégias, todo o ensinamento que é passado dentro do Renda do Futuro. Então gente, fica até o final desse vídeo que eu tenho uma dica muito importante para estar te passando. Você vai estar escutando aqui o depoimento de uma pessoa que já perdeu muito dinheiro com o trade esportivo. Eu e meu marido gostamos muito desse tipo de aposta, enfim. E a gente gosta bastante que a gente já fez partes de vários grupos gratuitos mesmo no Telegram. Então a gente não sabia muito se os sinais eram de qualidade, enfim. Perdemos muito dinheiro e é claro, nunca a gente estava ali com a banca equilibrada, sempre quebrava a banca, né? Mas então, foi aí que um colega nosso indicou o Renda do Futuro, falou que a assertividade dele era muito boa comparado aos outros e o Renda do Futuro tem um valor bem acessível, então por que não testar, né? A gente já tinha quebrado muito, muita cara aí, perdia muita grana. A gente estava até querendo desistir desse mercado, sabendo que é um mercado muito promissor. Até o nome já disse tudo, Renda do Futuro. Literalmente, muitas pessoas estão ganhando muito dinheiro. A gente sabe que é um mercado que dá para ganhar muito dinheiro, mas dá para perder muito dinheiro mesmo. Só que você precisa ter estratégias e você precisa ali ter um controle emocional, né? Então, a gente aplicando, né? Viu aí, para quem tem dúvida e tudo mais, né? Ele chega no seu e-mail, ele é um produto digital, né? Que você vai ter acesso. Chega no seu e-mail ali quando você faz a compra. Eu fiz pelo cartão, chegou rapidinho. Já consegui ver as aulas. A partir do momento que eu comprei, 5 minutos já chegou no e-mail. Inclusive, eu vou estar deixando o site aqui abaixo, o site oficial, né? Do Renda do Futuro para você dar uma olhada. Mas, fica até o final do vídeo, gente. Porque, assim, eu vi todos os vídeos e, assim, igual você, né? Estava procurando informações, enfim. Muitas pessoas enrolando, não falavam o que era, enfim. Então, esse vídeo aqui eu quero deixar bem detalhado mesmo para vocês entenderem como funciona. Então, comprando aí o Renda do Futuro, a gente já colocou muita coisa em prática no mesmo dia, né? Ele tem garantia e tudo mais, então pode ficar tranquilo também enquanto é isso, tá? Primeiro, você tem acesso aí a todo o passo a passo, tá? Você vai ter vídeo-aulas bem curtas, direto ao ponto, para te explicar como vai estar funcionando. Principalmente, uma coisa que eu gostei bastante, que eu não posso deixar de comentar aqui, é controle emocional. É você estudar realmente um controle para você não quebrar a sua banca. Então, o que eu e o meu marido a gente faz? A gente simplesmente faz todas as apostas do dia, tem uma meta. Bater nessa meta, a gente para, simplesmente. Então, quem mais perde dinheiro nesse mercado é quem fica muito tempo ali tentando forçar a barra mesmo para estar ganhando muita grana. E, às vezes, acaba perdendo, né? Então, o que a gente faz? Aposta, depois a gente pega e já saca o nosso dinheiro. E não aposta mais, aposta só no outro dia, tá? Então, o Renda do Futuro, a gente gostou bastante por ter essas aulas de controle aí, controle na banca, gerenciamento correto, né? A gente achou a assertividade dele muito boa. Literalmente, é um copia e cola, você vai ver todos os sinais chegando ali, tá? Vai ser um grupo, então, nesse grupo você vai ter todos os sinais. Então, quando você tiver o sinal, você vai copiar e colar ali e vai fazer a sua aposta. Então, basicamente, é isso. Não tem erro e, literalmente, é copia e cola. E a assertividade chega quase a 98%, tá, gente? Lembrando que nem o robô é 100%, né? É uma máquina, enfim, não tem 100% de assertividade. Mas a assertividade que ele dá é, literalmente, aquela para você estar ganhando. Então, por isso que você precisa ter controle emocional para você não quebrar a sua banca e, literalmente, ter resultados, tá? Então, ele chega no seu e-mail, tá? Você tem suporte, você tem garantia, você tem a sua... Você também tem ali tabelas para você estar consultando e tudo mais. A gente gostou bastante. Gente, como eu falei, é um produto que chega bem rápido no seu e-mail. Você já consegue colocar muita coisa em prática. E, gente, recomendo bastante. Só tome muito, muito cuidado com sites paralelos, sites OLX Mercado Livre. Evita colocar no Google também para não ficar aparecendo aqueles sites para você. Sites que vai estar te perseguindo. E, geralmente, esses sites, às vezes, pode ser golpe, né? Não que seja, mas pode ser. Então, assim, muito cuidado. O site oficial é esse que eu estou deixando aqui abaixo. E no primeiro comentário que você vai estar conseguindo ver tudo direitinho, como funciona o renda do futuro, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e tchau.